Fala galera, tudo tranquilo, tudo na paz? Eu espero que sim, eu sou o Renato Nerdola, aquele que não te enrola, trazendo mais um YTPBR pra gente assistir aqui no canal YTPBR e as extremas insanidades da vila, lá do canal do Cogumelo Charmoso, não lembro quem indicou, peço perdão pra você Se foi você, coloca aí nos comentários, me indiquem vídeos, coloca aí nos comentários também, beleza? Live na Twitch toda sexta-feira ou às vezes ao sábado, às vezes no domingo, tipo hoje, hoje é domingo, mas na maioria das vezes é na sexta-feira à noite e depois das nove e meia da noite Beleza? Vamos lá, se inscreve no canal do vídeo original que tá aqui na descrição Link da Twitch aqui também na descrição, TikTok na descrição, Instagram na descrição também Nossa, minha boca tá seca, peraí, não consigo nem falar Vídeo original da Nescrição, na descrição, beleza? Vamos lá, 3, 2, 1 e foi Oxi Você não enxerga não, é? É que eu... Oxi Sai daí, mas já! Será que não enxerga? Olha aí, olha aí, olha aí Com licencinha que eu vou indo Será que não enxerga? Será que não enxerga? Vai, vai Caraca, a imagem tá bonitona, né? Oxi Oxi Caraca, doido Chuta Chuta aí Aí, chuta 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 aí Chuta 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 Mano, essa edição do Do cogumelo charmoso Assim, é de tirar o fôlego, né, cara? Tá maluco, velho O cara edita muito Já sabe, se inscreve e ativa as notificações Que software é esse? É After Effects, né? É After Effects, eu acho, né? Muito doido Já sabe, se inscreve e ativa as notificações Pra você não perder nada aqui do canal O vídeo original tá sempre Aqui na descrição Beleza? Um abraço Um beijo no cérebro, um abraço forte por trás E até daqui a pouco, falou!